Fala meu povo lindo! Bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos ao The Endrops nº 2 e a pedidos a gente vai cobrir mais algumas coisas do Caldeirão de Tasha. Dessa vez a gente vai falar um pouco das subclasses do Caldeirão! Tem muito mais coisa lá, tem opções pras classes de fato, tem técnicas de batalha diferentes, priméfico de batalha, enfim, tá uma porrada de coisa, mas a gente vai cobrir nesse vídeo exclusivamente subclasses. E nesse livro vem um pouquinho de tudo, viu? Tem direito a praticamente um robô, durida da erva que agora usa cogumelo diferenciado e mago até que dá porrada, tá uma doideira. E como tem uma porrada de coisa pra não ficar muito arrastado e muito pesado e muito grande pra vocês não terem que ficar morrendo assistindo um vídeo em uma hora, mas eu vou fazer alguns vídeos de uma hora depois então, se prepara aí, eu vou dividir esse vídeo em três partes, beleza? Então pra não demorar muito, vamos lá ver as primeiras subclasses do negócio. A classe que já existia em Unirter Arkena foi modificada algumas vezes e foi modificada de novo no nível de taxa foi a Artificer. Quase que não saiu. A Artificer ganhou nesse livro quatro subclasses, algumas que já existiam e foram modificadas, algumas outras, e essas subclasses são o Alquimista, o Armeiro, o Artilheiro e o Ferreiro de Batalha. Vamos falar primeiro do Alquimista. O Alquimista mexe com as substâncias talvez não muito lícitas, mas que podem te curar, te deixar mais rápido, mais resistente, se transformar e voar. É, o jogo gosta de botar uma galerinha pra voar, né? Você também ganha magias extras e deixa as magias que você fizer usando seus suprimentos de Alquimista terem mais dano ou curarem mais. Além disso, nos níveis mais avançados, todas as suas porções vão dar pontos de vidas temporários, e você também aprende mais magias de cura que não contam entre suas magias normais, além de ganhar resistências a dano ácido e de veneno e nunca poder ficar envenenado. Eu acho que foi um bom resumo. A segunda classe, a Armeiro, te ajuda a virar o Homem de Ferro. É isso. Você aprende magias e aprende a ser um ferreiro. Se for a sua armadura virar uma armadura arcana que ignora requerimento de força, pode ser usada como foco pra você soltar as magias e cola no seu corpo só saindo se você quiser. Mas tem um capacete daora que aparece e sai. Mas agora a parte mais legal. Essa armadura é customizável. Você pode tunar a sua armadura, rebaixar, botar neon ou suspensa um top. Basicamente você pode customizar ela pra duas opções, que são Guardião e Infiltrador. Em resumo, a Guardião é pra cair na porrada, eletrificando socos e dando vida extra, enquanto a Infiltrador é de bater e correr. Dá bônus de fustividade, os tirambassos eletrificados e movimento adicional. Mais pra frente, essa subclass também ganha ataque extra, passa a poder tunar a sua armadura a parte por parte, colocando as infusões de Alquimista nela como se fossem itens mágicos. E você também consegue aperfeiçoar a armadura como um todo no fim, fazendo a de Guardião brincar de puxa e empurra com os inimigos e a Infiltrador cegar os inimigos com glamour por alguns segundos. Mais uma. A subclasse Artilheiro te permite sentar umas balas com canhões, foguetes e explosões. Só coisa boa. Você também aprende a fazer magias extras nessa subclasse, aprende a entalhar em madeira e te ensina a fazer um canhão mágico arregaçador de esperanças, mas ele só pode ser pequeno ou minúsculo. Aí você leva na sua mão ou do seu lado, tipo um cachorrinho. Ele conta como um objeto mágico, tem os próprios pontos de vida e resistência e a aparência que você quiser. Dá até pra colocar a perna nele. É muito bizarro. E você pode escolher entre três tipos de canhão. Um lança-chamas, uma balista que dá tiros de energia e um que atira uma aura de força. É a escudo em área. Como se não pudesse melhorar, você consegue transformar um cajado numa arma de fogo. Você pode pegar um cabo de vassoura e fazer um fuzil. Deixa a sua imaginação de criança virar realidade. Mais na frente, você pode transformar o seu canhão num kamikaze, dar a ele uma aura de proteção extra e você ganha a passiva de ter dois canhões ao mesmo tempo. Dá pra você fazer umas explosões grandes e umas áreas de proteção absurdas. Ai meu Deus, a atividade não acaba. Mas agora é a última. E a gente tem a subclasse Forjador de Batalha pra terminar. Essa é a subclasse que conserta as cagadas alheias, que salva o pessoal quando tudo parece desabar. E também ganha magias extras e claro, proficiência com ferramentas de forja. Porque tá no nome né, pelo amor de Deus. Você ganha proficiência com armas marciais e pode usar a inteligência pra atacar ao invés de destreza ou força. Porque você sabe bater onde machuca. Você ganha um pet robô que te ajuda em batalhas e te protege do perigo. Ganha um ataque extra e vira um desfibrilador que cura ou dá dano. No nível mais alto, você vira um desfibrilador mais forte. E é difícil falar desfibrilador toda hora. Desfibrilador. Dando mais dano e curando mais. Seu pet come umas porcas e parafusos e fica mais resistente. E quando ele refletir um ataque pra te proteger, ele ainda dá dano extra em quem te bater. Por que não? E acabou o artífice. E olha que são resumos. É, preparem-se pro vídeo de duas horas só sobre ele no futuro. Porque, né? Oh my god! A segunda classe que ganhou subclasses foi o Bárbaro. A gente ia ter falado no D&D nível 1, né? Mas o livro saiu no meio disso e mudou os negócios. E quebrou o conteúdo, né? Mas as duas subclasses que esse Bárbaro ganhou foram o Caminho da Fera e o Caminho da Magia Selvagem. O Bárbaro do Caminho da Fera tem um ser feral dentro dele. Ora, ora, temos um Sherlock Holmes aqui. Tipo um espírito animal, uma linhagem sanguínea diferente, uma maldição... Enfim, qualquer coisa que vai te fazer virar um bichão mesmo. Quando você entra em fúria, você ganha uma arma natural. Amplificando seus dentes, unha ou cauda. E ainda bem que especificado o que podia crescer. Quando você avança nos níveis, essas armas naturais também contam com mágicas e você consegue transformar o seu corpo para se adaptar ao ambiente. Podendo respirar debaixo d'água, nadar, subir paredes, pular mais alto... Escalar montanhas, andar de helicóptero, queimar coisas... Esse impede correndo... Não era terreno difícil. Depois disso, seus níveis mais altos mostram que você não tomou vacina da raiva. E você pode passá-la para os inimigos, fazendo eles tomarem dano extra ou ficarem pistola e baterem em alguém porque sim. E por último, você fica tão putaço, mas tão putaço que quem tá perto de você também fica putaço e vai te ajudar. Quem for te ajudar dá no extra e faz você ganhar pontos de vida extra. É, você ganha vida extra. Já o bárbaro do caminho na magia selvagem abraça a aleatoriedade mágica que a gente adora nos feiticeiros de magia selvagem. Só que rola a magia selvagem um milhão de vezes mais. Antes de mais nada, você vira uma p*** de um detector de magia e toda vez que você entra em fúria, algo aleatório acontece. O roubado é que todos os efeitos são benéficos. Você cria uns tentáculos loucos, você se teletransporta, você sumona uma fada. Você dá dano extra com arma, você dá dano se alguém te bater, você tem resistência extra, você cria terreno difícil e dá um tirambaço do seu peito. Sim, dá um tiro do seu peito. Depois disso, você dá dano extra para amiguinhos, recupera espaço de magia deles, que vai deixar uns bruxos muito felizes. E se alguém der dano, você rola magia aleatória de novo. E depois de um tempo, você pode escolher o efeito se você tiver sorte na sua rolagem e... Ah, delícia. A próxima classe que recebeu subclasses... Na verdade, todas elas receberam. Mas a próxima classe é o nosso maravilhoso e querido Bardo. Nosso querido humilde Bardo, que serviu numa missão com Geralt de Reeve e fez essa canção, recebeu um total de duas novas subclasses do Caldeirão. E foram elas o Colégio da Criação e o Colégio da Eloquência. Os Bardos do Colégio da Criação acreditam que um Picasso dos Dragões e um Michelangelo dos Deuses criaram o mundo como uma obra de arte. E esse fluxo mágico existe até hoje, o que eles chamam de som da criação. Esses tocadores de instrumentos... Podem buffar os aliados que usam seus dados bardicos, podendo fazer esses mesmos aliados rerolarem testes de habilidade, dar dano extra num ataque e até dar ponto de vida temporário. Esses Bardos também são impressoras 3D e conseguem criar itens não mágicos e até animar objetos e transformá-los em seus minions. Por fim, em níveis superiores, você pode criar mais itens por vez e ser a bruxa da Belie Ferry em pessoa. Um outro colégio adicionado para os Bárbaros foi o Colégio da Eloquência, que implementa novas formas de ser um enrolão safado. São Bardos que usam de lógica e jogos de palavras para levar as pessoas na lábia e quem sabe ganhar alguma coisa com isso. Esse bardo já de cara nunca tira menos de 10 em persuasão e enganação. É isso mesmo. Qualquer rolagem abaixo de 10 vira um 10. Dorme com essa. E você também consegue deixar criaturas em dúvida num nível que elas perdem pontos na joelagem delas. É... Você é bom em convencer a galera. Esses carinhas são tão bons nas palavras e inspiram com tanta vontade que a criatura que usar o dardo de bardo deles pode até guardar para usar de novo. E ele também consegue entender e falar qualquer língua magicamente por um período de tempo. E nos níveis mais altos, acreditem, você vira uma máquina de distribuir dardo de bardo. Sério, você dá muito dardo de bardo para a galera. E combando com outro negócio de antes, eles usam mais de uma vez. Então é uma loucura. Sério. Nossos grandes clérigos recebem três novos domínios para louvar os seus deuses. Ordem, paz e crepúsculo. Mas não, eles não brilham no sol. Os clérigos do domínio da ordem representam a disciplina, a obediência e a lei acima de todas as coisas. Se preocupando mais com o andar da carruagem do que com o destino dela. Eles acreditam no poder da hierarquia como algo que pode colocar ordem no caos do universo. De cara como de praxe, você ganha magias novas do seu domínio. E claro, proficiências com armadura pesada e intimidação ou persuasão. Que né? Quem gosta de lei tem que saber convencer bem as pessoas para seguirem a lei também. Esses clérigos podem forçar reações de ataque em seus próprios aliados. Porque eles são mandões pra caramba. E conseguem encantar pessoas. Além disso, eles conseguem fazer algumas conjurações de encantamento virarem ações bônus. E em níveis mais altos amaldiçoar criaturas fazendo todos os seus aliados darem dano extra nessa criatura. Os clérigos do domínio da paz também ganham magias. Mas as proficiências extras são intuição, persuasão ou atuação. Esses clérigos são mais amorzinhos, bons de coração e louvam deuses de paz. Eles buscam resolver os conflitos e arbitram situações complicadas. Esses clérigos conseguem encantar We Are The World e unir as pessoas. Quando vocês estiverem bem pertinho dos outros, vocês ganham dadas extras pervolagens. Além disso, seu canalizar divindade dá uma relaxada na galera. Deixa chance pra um movimento sem levar ataque de oportunidade e cura. Coisa leve, coisa tranquila. Subindo de nível essa ligação do We Are The World ensina um amigo a se teletransportar pra proteger o outro que tá ligado com ele. Ele toma o dano no lugar dele. E isso é uma reação. Como que batalha é uma zona que todo mundo se teletransporta? Depois disso, em níveis mais altos, você deixa suas magias mais potentes adicionando seu bônus de sabedoria. E em níveis mais altos ainda, você faz a galera do We Are The World. Sim, essa subclasse tem tudo a ver com esses negócios. Se teletransportar o dobro da distância e tomar metade do dano que eles tomariam. O mestre tem que estar muito esperto com o posicionamento pessoal nessa. Por último, mas não menos importante, os clérigos do domínio do crepúsculo também ganham magias. Uma das suas proficiências são em armas marciais e armaduras pesadas, ou seja, você vai ser um clérigo que dá porrada. Ao invés de brilhar no sol, você é amigo do escuro, ganhando 90 metros de visão no escuro e ainda divide essa visão no escuro com os amiguinhos. Tem uma galera que vai estar muito feliz com o cara desse na equipe. Além disso, você aprendeu a ser um vigilante da noite. Então você consegue avisar a galera do perigo e do caos dando vantagem na iniciativa de um coleguinha. Ou se eu canalizar a divindade, o santuário do crepúsculo... Tô tentando segurar. Mas não dá mais pra defender. Você aprende a brilhar. Acho que não é esse brilho no escuro. Você também acalma a galera na aura, dá pontos de vida extra e ajuda quem estiver com medo ou encantado. Porque você é muito mais encantador. Mais pra frente, você arrebenta as criaturas que você acertar com o dano radiante extra e a sua aura brilhante, santuário do crepúsculo, conta como uma meia cobertura pra quem ficar dentro. E é isso galera, essa foi a parte 1 do nosso vídeo. Ainda tem mais uma pancada de classes pra gente falar e daqui a pouquinho a gente volta com mais coisas. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo quais as classes você tá esperando pra ver. E fica de olho porque já já sai mais coisas, beleza? Um abração, beijo no coração de vocês e até mais. A gente se vê. A gente se vê.